Estamos de volta e hoje estamos discutindo sobre segurança alimentar. A gente estava falando no bloco anterior sobre política, sobre política nessa área. Eu queria saber de vocês que políticas a gente pode e deve lutar e brigar para que sejam implementadas, para que a gente mude essa realidade brasileira, que hoje é uma realidade bastante caótica no que diz respeito à segurança alimentar. Na escola que passei, era negado a ideia da agroecologia, da agricultura ecológica, da agricultura alternativa. Os meus professores diziam que isso é para plantar em fundo de quintal, isso não é econômico. Então, dialogando com a pergunta que o Ricardo traz sobre a política, a primeira coisa da política é a gente não aceitar de primeira mão o que é dito como uma verdade. Diziam os meus professores, se não usar o agrotóxico, se não usar o adubo químico, você não vai conseguir produzir nada. E aí um grupo de malucos que foi insistindo, 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 hoje a agricultura orgânica se tornou uma realidade incontestável, inclusive com um valor de mercado até superior que a produção convencional. Por que é superior? Porque você tem que ter mais presença de mão de obra para você chegar e ter o resultado, o fruto. Então, o que algumas pessoas chamam de pragas e doenças, a gente entende que são os insetos com fome, e você tem que estar mais atento ali para poder ter o resultado na forma da produção, mas se mostrou altamente viável e mais saudável. Agora, o que se demonstra? A energia do sol que chega tanto numa fazenda quanto no teto de uma laje, e água, se você puder molhar as plantas, a gente tem que aprender a aproveitar essa energia que Deus dá para a gente e tentava retomar uma cultura da nossa produção de alimentos. E eu queria falar, eu estava escutando o Wagner e estava lembrando de outras realidades. Por exemplo, os pescadores artesanais geralmente são invisibilizados, vivem do que conseguem pescar. É outra realidade. Aqui no Rio tem os caissárias, eles plantam mandioca no morro, vão, plantam, pegam peixe, fazem lá o seu peixe com farofa. E assim, tem outros hábitos alimentares que são em função do sistema de vida que cada pessoa leva, em que lugar que ela está, que herança cultural que ela traz. Então, é muito mais diverso do que ser padronizado numa cidade onde você é derretido da sua realidade social, você é descolado de quem são os seus antepassados, sua trajetória. E a questão da PAN, que é Ricardo e Wagner, estou estudando em Viçosa agora, lá em Minas, tem uma professora muito querida, que é a Irene, que ela disputa o conceito. Não é planta não convencional, são as plantas ancestrais. Taioba é uma planta ancestral. Então, o PAN que podia melhorar o conceito, em vez de chamar de planta não convencional, reconhecer a araruta, a taioba, como plantas ancestrais que a gente tem que recuperar. Porque houve uma erosão genética, uma erosão de conhecimento, uma erosão de cultura. Isso não foi de graça, não foi promovido para a gente ficar dependente de estar na cidade e depender de ir lá comprar. Entendeu? Então, a gente precisa retomar, política para mim é isso, é retomar nas nossas mãos as rédeas do nosso destino. E aí, eu trabalho pela reforma agrária, isso aí dava um outro assunto, que também tem a ver com segurança alimentar. Você ter mais gente produzindo alimento para que o alimento fique mais barato. Ao invés de ter poucas empresas produzindo soja para exportar para a China, ou para onde seja, ou para exportar para os Estados Unidos, ou para onde se está pagando melhor, a gente ter mais gente produzindo alimento que a agricultura familiar. É só esse... Eu vou escutar o Wagner. E tem tudo a ver com educação, sim. Passa pela escola, pela horta comunitária. Está corretíssimo, Wagner. Está tudo interligado, não é? Aline, eu queria bater nessa tecla aqui, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem. Eu queria que você falasse para mim quais são os perigos químicos, físicos e biológicos que essa alimentação, às vezes, é carregada disso e as pessoas nem se tocam, não se atentam para isso. Então, acho que é legal que a gente esclarecesse para as pessoas como funciona isso. É, Ricardo. Então, como eu estava te falando, eu acabei saindo um pouquinho da área de engenharia e fui para a assistência social. Quando você começou a falar aí de política pública, eu até me animei aqui, porque eu sou servidora pública, e o Alexandre acompanhou o processo, eu sou de Nova Iguaçu, um processo longo de consolidação da política pública aqui no município. A gente hoje trabalha aqui com bancos de alimentos, a gente trabalha com o PAA, que é um programa de aquisição de alimentos que incentiva a agricultura familiar e é maravilhoso. O governo federal compra do agricultor familiar e doa para a assistência social. Então, a gente vai buscar alimento lá em Pati de Alferes, da agricultura familiar. A gente tem contato também com a pesca, quando ele falou de pescador artesanal, eu lembrei logo de Itaperuna, que a gente faz uma... Eles também participam do PAA e a gente conseguiu fazer uma parceria para receber o pescado de lá. E isso tudo começou com uma preocupação em atender uns critérios burocráticos da política de segurança alimentar. O município fez adesão ao sistema nacional, que a segurança alimentar também tem um sistema, como o SUS e o SUAS, o SUS da saúde e o SUAS da assistência social. A segurança alimentar tem um sistema, que é o CISAM. A gente conseguiu fazer adesão. A gente hoje fez adesão ao banco, à Rede Brasileira de Bancos de Alimentos. E isso tudo nos levou a conseguir efetivar algumas políticas aqui no município. essa parte da engenharia ali. Eu estou há oito anos aqui na assistência social. Então, realmente, eu me desvinculei ali da base da engenharia de alimentos no produto industrializado. A gente acaba trabalhando... Acabei mudando o meu foco de atuação. Alexandre, fale então para a gente um pouquinho sobre esses perigos. Olha só. Tem pessoas que acreditam, porque a indústria vende essa ideia, de que você pode consumir o produto com agrotóxico e vai lavar com vinagre e vai lavar com não sei o quê e vai limpar o produto. Isso é falacioso. A maior... Os agrotóxicos, por exemplo, tiveram ciclos de evolução. Os órgãos florados, depois os fosforados. Cada hora a indústria inventava um tipo de produto mais eficiente, na lógica deles, para matar o inseto. Hoje nós estamos na geração dos agrotóxicos sistêmicos. Eles entram pelas raízes, são absorvidos ou pela folha, e ficam no interior da célula. Então, assim, eu estou falando de produtos que são muito utilizados, inclusive o mais vendido no Rio, acho que no Brasil, de repente, é o RANDAP, é um mata-mata. Ah, mas é um herbicida, e já tem vários estudos que colocam os ricos, que é um produto cancerígeno. Então, a rede, a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, lançou em 2015 um dossiê dos agrotóxicos no Brasil. É um livro que tem na internet, vale a pena olhar, porque ele tem quatro blocos, que ele faz a denúncia, ele faz o anúncio e mostra as alternativas também, para você evitar. Então, esse é um tipo de produto muito complicado. Os produtos processados, que acho que a Aline, por chá para a memória, eles têm muitos sulfitos e sais, que são para dar uma vida mais longa a eles, e que são produtos muito problemáticos também para o nosso metabolismo. Então, a ideia de ter, o Wagner também estava falando disso, a necessidade de uma alimentação rápida, você tem, aí já tem aquela lasanha de estar congelado, você bota no micro-ondas, já tinha, é uma alimentação das piores que tem. Essa ideia de evitar, porque foi construído, ah, porque dá trabalho, como se nós não, nos roubam o tempo, e aí constroem a ideologia do não trabalho. Eu trabalhei no assentamento de reforma agrária, que o agricultor falava para o menino, ah, largue a fichada aí, acho que foi o Ricardo, ou foi o Wagner que estava falando. De fato, tem esse discurso do sair do campo, mas voltei para o assunto da reforma agrária. Mas a ideia do trabalho, o trabalho não é menos penoso, quem está carregando um saco de cimento na cabeça, na Constituição Civil, do que quem está, por exemplo, cultivando alimentos. Eu acho que a gente precisa, voltando ao foco, Ricardo, tem muito alimento que está sendo colocado para atender a nossa pressa de comer imediatamente, e que custa muito mais barato, mas ele está contribuindo, a Lino já falou da questão da obesidade, da questão de problemas, no caso dos agrotóxicos, até neurológicos, entendeu? E que a gente vai adquirindo e que vão abreviando a nossa existência. São alimentos contaminados, não é? Infelizmente, a gente está aqui terminando o nosso tempo. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, já dizendo, trazendo proposta, trazendo o que vocês acham que a gente pode fazer para poder mudar, amenizar um pouco essa realidade. Então, Wagner, você já está trabalhando, já está fazendo isso? Então, fala para a gente aí suas considerações finais, o que a gente pode fazer para mudar um pouco essa história. O que o Alexandre falou é tudo. Quando ele fala assim, eu voltei na reforma agrária, é que, na verdade, um, para combater a insegurança e aumentar a soberania alimentar, é fazer uma verdadeira reforma agrária. O outro é produzir, é levar esses alimentos, diminuir a logística desse alimento, trazer para as zonas urbanas. Então, através das hortas, hortas comunitárias, hortas urbanas, hortas periféricas, e trazer esse recurso para fazer um projeto junto com o poder público. Então, assim, diminuir, como a Aline também, que levou para a área social. Então, para combater a fome e aumentar a soberania alimentar, é fazer uma verdadeira reforma agrária, sim, porque até hoje não houve essa verdadeira, essa reforma agrária. Então, até em épocas de governos anteriores, foi super pouco. E também levar esses recursos, necessário para produzir, as pessoas produzirem, ter autonomia para produzir seu próprio alimento. E, com isso, ter uma política para investir na agricultura familiar, diminuir esse investimento no agronegócio, porque o agronegócio já tem muito dinheiro. Então, aumentar, subsidiar a agricultura familiar. Então, enquanto eles têm acesso, o agronegócio tem acesso fácil para utilizar o agrotóxico, a agricultura familiar é penalizada. Aline, você faz um trabalho como coordenadora de segurança alimentar, da Secretaria de Assistência Social, lá de Nova Iguaçu, não é isso? E eu queria que você também fizesse suas considerações finais, trazendo também propostas para a gente mudar essa realidade. Eu acho que é uma coisa que a gente acabou não citando, sobre o aproveitamento integral de alimentos, e eu acho que serve para todo mundo a gente desmistificar aquela coisa de, ah, eu estou comendo lixo. Não, não é lixo. A gente fez virar lixo por hábitos ruins, né? Então, é utilizar o alimento com a casca, utilizar ele integralmente mesmo. São termos diferentes, né? Aproveitamento integral e reaproveitamento de alimentos. E isso serve para todos. É uma economia financeira, você consome mais nutriente, e ainda o meio ambiente agradece, né? Eu acho que o consumo nas feiras, optar pelo orgânico e pelo agroecológico, você acaba fazendo parte de uma cadeia e de um ciclo que valoriza a segurança alimentar aqui no nosso país. E é isso. Obrigada pela oportunidade, Ricardo. Alexandre, rapidinho, Alexandre. Vamos lá. Acho que é parabenizar a Aline. O projeto dela teve uma estruturação no Banco de Alimentos por conta da política pública nacional, do CISAM, né? Então, de parabéns. e dialogando com meus pares e meus colegas aqui da mesa, é isso. A produção local de alimento, ela vai passar a ser mais fortalecida se a gente visitar o nosso vizinho, pensar numa área coletiva que possa... Vamos tornar aquele terreno baldio produtivo? Vamos fazer, né? Então, assim, a gente se dedicar ao comunitário. Se dedicar ao comunitário e cobrar para que as políticas públicas não sejam extintas, como o Conselho Nacional foi. Então, com essas duas receitas, procurar fazer uma mudança no local e cobrar para que o que a gente tem de conquista não seja destruído. Eu acho que são duas boas pistas. Por isso, eu agradeço aí o convite em nome do Conselho Estadual. Muito obrigado. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela contribuição que vocês puderam trazer hoje aqui para a gente. Muito obrigado, mesmo parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, tá? E para você que está em casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.